Programa Goiás de Norte a Sul, apoio cultural, Bom Lixo, Laboratório Núcleo, SC Contabilidade, Dental Universitário, Rei das Lonas, Carvalho Forros e Divisórias, Condomínio Raio do Sol. Olá, seja bem-vindo. Hoje o programa Goiás de Norte a Sul já chega com muita informação e histórias de empresas que vêm se destacando em suas áreas e construindo casos de sucesso em toda a região metropolitana da capital. Na edição de hoje, você vai conhecer um pouco da história e curiosidades do bairro São Francisco, que fica na região oeste de Goiânia. Olha, como você pôde perceber, tem muita coisa interessante no programa Goiás de Norte a Sul, que começa agora. É, e o bairro São Francisco começou a ganhar forma em meados da década de 60. O setor está localizado na região oeste da cidade de Goiânia e conseguiu, ao longo de seis décadas, prosperar e contribuir com o desenvolvimento da região. Assista o restante dessa história na reportagem a seguir. O bairro São Francisco é um setor tipicamente residencial, porém, com o passar do tempo, foi ganhando a presença dos comércios. Andando pelo bairro, fica fácil de observar o contraste entre construções modernas e outras já bem antigas. Dona Judite é uma das pioneiras do setor. Ela conta que por aqui criou a família e por aqui pretende ficar para sempre. Era capoeira, era mato. Não tinha morador, não tinha benefício, não tinha nada. Eu tive aqui, graças a Deus, que nós aqui não aconteceu nada errado, né? Com o desenvolvimento do bairro, algumas estreitas ruas foram dando lugar a avenidas movimentadas como essa. De alguns pontos do bairro São Francisco, os moradores são presenteados com essa visão privilegiada da região central de Goiânia. Seu José Mauro é morador antigo da região. Ele conta com saudades de quando o bairro ainda era tomado pelo mato. Eu atravescava aqui a pé, só tinha duas tabinhas ali na cartela branca para a gente atravessar a pé ou de bicicleta. Tudo mato? Tudo mato. Esse aqui era um lobeiro, olha só, era lobeira. Nem mato, não tinha, era lobeira. Lobeira é aquela fruta grande, da espinha. Eu casei, o CIS nasceu, estudei, formou todo mundo. Aí eu achei por bem ficar aqui no bairro mesmo. Você vai acompanhar agora empresas que participaram do nosso programa na semana passada. Fruto da visão empreendedora de Orlandir Cardoso, a síntese comercial hospitalar nasceu em 1988. O início não foi fácil, mas a experiência do empresário fez toda a diferença no desenvolvimento da empresa. Hoje, a síntese, além de gerar 250 empregos diretos, atende com excelência a demanda não somente em Goiás, mas no Brasil, com foco na ortopedia em geral. A medicina é uma das áreas que mais investe em tecnologia e a síntese acompanha toda essa evolução. Há 12 anos, a Casa das Ferramentas vem atendendo com excelência clientes de Goiás e vários estados brasileiros, quando o assunto é ferramentas automotivas. A PM Caminhões oferece a consignação mais flexível do mercado, comercializando veículos novos e seminovos para todo o Brasil, com o suporte total da empresa. Na hora de comprar telas e alambrados da mais alta qualidade, procure a A-Telas. São produtos fabricados com a melhor matéria-prima, garantindo assim segurança e satisfação dos seus clientes. A A-Telas fica localizada na Avenida Castelo Branco, Campinas, 32339835. A Equipe Car está desde abril de 2012 oferecendo qualidade em seus serviços automobilísticos. Venha nos fazer uma visita. A Ferragista Costa está preparada para atender bem os clientes da região do Parque Ateneiro e Jardim das Laranjeiras. Na loja, você encontra uma gama de produtos como parafusos, ferramentas, tubos, utilidades do lar e muito mais. O Instituto Goiani é uma clínica voltada para a saúde, que conta com uma equipe qualificada com odontólogos, psicólogos, psicólogos, nutricionista e muito mais, em um espaço amplo e agradável na região do Parque Ateneiro. Lolita Make, você encontra uma variedade de linhas de produtos de maquiagens de ótima qualidade, cursos de automaquiagem para iniciantes, consultoria gratuita e muito mais. A Pauliscar é especializada em campos automáticos e automatizados e também faz a troca de óleo de câmbios automáticos, DSG e muito mais. A oficina atende toda a região de Goiânia com qualidade e eficiência. A educação à distância da Universidade La Salle está presente em diversos estados brasileiros e chega agora à Goiânia oferecendo uma infraestrutura qualificada para receber os alunos de graduação, pós-graduação, entre outros cursos. Você vai acompanhar agora a história de sucesso e determinação da Revise Trucks Center, uma empresa goiana que atende com qualidade e eficiência há mais de 10 anos na capital. A Revise Trucks Center conta com profissionais altamente treinados e qualificados para um atendimento especializado na manutenção e instalação de truques e bitruques, chassis, freios, reformas de caçambas e outros serviços para veículos automotores na linha pesada. A história da empresa começa com a experiência de Rogério Santos na área. Temos 20 anos que a gente trabalha nessa área de manutenção de caminhão. Oito anos eu trabalho na parte de suspensão da manutenção, como os bitruques, truques, parte de molas, freios, cardã e alongamento de chassis. E quem me conhece sabe a transparência da minha empresa. A gente presta a maior transparência e a qualidade do serviço. O ano era 2015, quando o casal Lice Mário e Clay Silane conseguiu realizar o sonho de conquistar o próprio negócio. A drogaria Canaã Mais Saúde é o que você acompanha na reportagem. A primeira drogaria foi inaugurada no Jardim Nova Esperança. Cinco anos depois, veio a segunda loja que fica na Vila Regina. A drogaria Canaã começou através de um sonho de Deus na nossa vida, profissionalmente falando. E há sete anos iniciamos no Jardim Nova Esperança. Hoje estamos aqui na Vila Regina há um ano, onde o nosso principal objetivo é levar a saúde para a população, para a comunidade. E esse principal objetivo é a nossa ética, nosso compromisso. E temos uma equipe que está esperando, qualificada, para levar esperança e saúde a vocês. Aqui o cliente encontra uma variedade de medicamentos, produtos infantis, cuidados especiais e muito mais. A drogaria Canaã Mais Saúde tem um ótimo atendimento, profissionais capacitados, atendendo toda a região sem taxa de entrega. Localizada no setor capoava, a WL Extintores é a sua melhor opção em extintores em geral. A empresa está no mercado há 26 anos, sempre preocupada em atender com excelência. Veja na reportagem. Aqui na WL Extintores, você encontra a mais completa linha de extintores comerciais e veiculares. A WL Extintores realiza recargas de extintores, serviços de prevenção contra incêndio e de manutenção de mangueiras hidrantes. Sempre com muita agilidade e a entrega mais rápida da cidade. A WL Extintores preza pelo bom atendimento e por levar um produto de extrema qualidade para nosso cliente. Venha conhecer nossos serviços. WL Extintores. Lugar de bons negócios. A Alvorada Diesel Center está há mais de 40 anos prestando serviço de reformas de motores a diesel em todo o território nacional. E agora está em fase de montagem de um novo equipamento, que será novidade no Centro-Oeste. É o que você acompanha na reportagem. A Alvorada Diesel Center está sempre buscando tecnologia de ponta para tratores, caminhões, máquinas agrícolas, estacionários, vans, caminhonetes, entre outros veículos pesados. A empresa atende com qualidade e honestidade em retífica e sistemas eletrônicos diesel, contando com uma equipe de profissionais treinados de fábrica e um atendimento especializado. Em 2022, a Alvorada Diesel Center vem com uma novidade especial para os clientes. A retífica Alvorada está em fase final de montagem do nosso dinamômetro, ferramenta esta maior do Centro-Oeste, que vai assegurar a qualidade final do nosso serviço. Vamos relembrar as oportunidades de negócios que mostramos por aqui. Isomax Telhas Térmicas, garantindo o que há de melhor em telhas térmicas e placas de isopor para a sua construção. Aqui na Ecoville Goiânia do Setor Sul, você encontra uma variedade de materiais para limpeza doméstica, de escritório, de empresas alimentícias e também para veículos automotivos. Ecoville Goiânia A Ideal Prótese e Odontologia, há mais de 18 anos, atende clientes de toda a região metropolitana de Goiânia, nas áreas de implante, prótese e estética, reunindo partes importantes para a saúde dental. A rede de festa atua em três estados e vem crescendo muito no Brasil. Cada loja da franquia traz um universo de materiais e produtos para todos os tipos de festa. Aqui o cliente encontra milhares de artigos em um ambiente espaçoso, agradável, com atendimento personalizado. A Gôndolas Goiás é uma empresa especializada na fabricação de imóveis comerciais para exposição e armazenagem de produtos, que são resultado de um trabalho eficiente, feito com qualidade e muita durabilidade. A Unitelhas é uma das pioneiras na fabricação de telhas térmicas na região, fornecendo um produto sustentável, de alta qualidade e durabilidade. A beleza da madeira com um design feito sob medida para você. Aqui em Goiás nós consideramos sempre o Ipeu e o Kumaru, trabalhando com os pergolados, com o Landil, com o DEC. A Monalisa é uma empresa conceituada e a gente tem muito prazer em trabalhar com esse produto aqui em Goiás. Quando precisar de turbinas para caminhões e caminhonetes, você tem que conhecer a Rota Turbos, que fica no bairro São Francisco, aqui em Goiânia. Na Rota Turbos você encontra toda a credibilidade que procura. Veja na reportagem. Quando precisar de serviços e peças para turbinas de caminhonetes e caminhões, não perca tempo andando por aí. Venha direto à Rota Turbos. Aqui você encontra turbinas novas e recondicionadas. Fazemos diagnósticos eletrônicos e serviços especializados em válvulas e sensores elétricos de turbinas. O Thiago e a Damares estão sempre prontos para atender você. A Rota Turbos é uma empresa especializada em turbinas, de todas as marcas e modelos. O nosso objetivo com o cliente é qualidade e eficiência. Venha nos fazer uma visita. Rota Turbos. A segurança que seu veículo merece. O supermercado Três Amores está há 22 anos atendendo com muito amor e cuidado os clientes do condomínio das Esmeraldas e toda a região. Lugar de encher a sua dispensa com muita qualidade. Veja na reportagem. O supermercado Três Amores é a sua melhor opção no bairro, condomínio das Esmeraldas e região. Aqui você encontra uma loja ampla, limpa e super confortável com tudo o que precisa para a sua casa, enchendo o seu carrinho com muito mais qualidade. O supermercado Três Amores te oferece uma completa sessão de pães e frios, um amplo açougue com muita higiene, carnes selecionadas e de ótima procedência, papelaria com bazar, além da melhor sessão de hortifruti de Goiânia, com frutas e verduras diretas do campo para a sua mesa. Toda a equipe do supermercado Três Amores deseja a nossos clientes e colaboradores com três boas festas e um feliz 2022. Supermercado Três Amores, nosso compromisso é atender bem. Restaurante e churrascaria Costelão. Venha conhecer a comida caseira mais saborosa da região do Parque Ipiranga. O almoço completo no self-service com churrasco em um ambiente familiar e agradável. Há mais de 26 anos, a Comercial JK vem atendendo com eficiência toda a região do Jardim Vila Boa. Veja na matéria. O ano era 1995, quando os irmãos Maurício e Mauri Alves Peixoto fundaram a loja de materiais de construção Comercial JK. A escolha do nome é uma homenagem a uma das principais avenidas do setor, a JK, onde a empresa fica e que agora se chama Cesar Lattes. A loja trabalha com vários produtos e materiais básicos para todo tipo de obra residencial ou comercial. Mas o forte da empresa é a venda de areia para a reforma e construções em geral. A Comercial JK tem um atendimento especializado e faz entrega de produtos e areia em toda a região metropolitana da capital. Veja algumas empresas que passaram no programa e que são destaque no mercado goiano. A Modern Man é uma barbearia idealizada para o homem moderno, que gosta de ficar atualizado com as novas tendências em corte de cabelo, barba, coloração, design de sobrancelhas, limpeza de pele, massagem capilar e muito mais. Na Center Tubos você encontra produtos de qualidade em toda a linha hidráulica, predial e industrial, além do melhor atendimento e entrega mais rápida da cidade. O Colégio Novo Milênio oferece uma proposta pedagógica diferenciada, promovendo nos alunos a união entre a razão e a emoção. O CNN está com matrículas abertas para turmas de 2022. Afri Peças é líder em Goiânia em refrigeração para eletrodomésticos e possui uma equipe de colaboradores altamente preparada e especializada para atender todo o estado de Goiás. Localizada praticamente na entrada principal da cidade de Trindade, a Pet Nature consegue reunir em um só lugar vários tipos de serviços e produtos nas áreas de airsoft, caça e pesca, detetização, pet shop em geral e consultório veterinário. A WR é uma das empresas mais requisitadas quando o assunto é impressão digital. Além de trabalhar com alta resolução de lonas e adesivos, A WR tem agora uma novíssima impressão ultravioleta, com verniz localizado e alto relevo. A Portas de Aço Centro-Oeste é pioneira na fabricação de portas automáticas em Goiânia. Referência em seu segmento, hoje fabrica portas tanto manuais como automáticas, com pintura eletrostática, atendendo grandes empresas em várias regiões do Brasil. A loja que fica na Avenida Pio 12 é ampla e dispõe de mercadorias para a pronta entrega. Em estoque, a Qualitintas possui produtos exclusivos de relevância no mercado de marcas consolidadas. A história da AVG para brisas e acessórios começou em 2009, quando Gustavo de Barcelos resolveu seguir os passos do pai, Vilmar, e também do avô, aparecido de Barcelos. Hoje, a empresa é uma das mais importantes no ramo de parabrisas e vidros automotivos. O nome da empresa, que surgiu da combinação dos nomes do avô, do pai e do próprio Gustavo, deu muita prosperidade ao empreendimento. Aliada a essa prosperidade, veio a experiência no mercado de autopeças de Gustavo, a liderança administrativa da mãe, Clércia Silveira, e da esposa, Cecília Santiago, e a qualidade de serviço e atendimento dos colaboradores da empresa. O principal produto da AVG para brisas é o vidro automotivo. A loja trabalha com vidros nacionais e importados e com as melhores marcas do mercado. Aqui, o cliente consegue fazer a troca de um vidro automotivo novo em até duas horas. O maior diferencial da AVG para brisas é o atendimento de qualidade e especializado no segmento. A Lantecar Acessórios e Latas está há mais de 20 anos se destacando no mercado de recuperação de faróis, lanternas e retrovisores. Acompanhe. A empresa que começou reformando apenas faróis de veículos, hoje é uma das mais requisitadas no segmento em Goiânia e região. Localizada na Avenida Independência, no setor dos funcionários, a Lantecar foi fundada por Marcos Carvalho, no começo dos anos 2000. E hoje, quem administra a loja com muita competência e eficiência é a sua esposa, Luciene Marques. A Lantecar Acessórios surgiu no ano de 2000, através do Marcos Carvalho, meu falecido esposo. Desde então, eu estou assumindo a gerência da loja. E nós trabalhamos com lanternas, faróis, retrovisores de todas as marcas nacionais importadas. Venha nos fazer uma visita e fazer também o seu orçamento. Há 26 anos atuando no segmento, a Lages Castelo Branco sabe proporcionar qualidade desde o começo de sua história. Uma laje bem feita e de qualidade garante a segurança e o sucesso de qualquer edificação. A Lages Castelo Branco supre essa necessidade desde pequenas casas a grandes edificações. A empresa já atendeu milhares de obras em todo o Brasil, conquistando clientes fiéis e satisfeitos. Tudo começou no mês de novembro de 1995. No ramo de Premaldados, nós iniciamos com o desafio de atender o mercado na construção civil, para atender as demandas. Nós, desde então, iniciamos com as lojas convencionais, hoje com a loja estrelizada. Houve várias mudanças no termo de construção civil, mudanças climáticas e procurando atender o mercado toda vez mais, aprimorando a qualidade. Hoje nós estamos com uma área bem maior, com uma turma de profissionais já qualificados para atender toda a exigência do mercado. Atenção você que é agricultor, você vai conhecer agora o Reabilite Algas da Nutrimax, um produto inovador no mercado que fortalece o sistema de defesa da planta, facilitando a sua vida. Todo ano, o senhor inteligente compra sementes que possuem um alto potencial produtivo. Mas quando essas sementes são plantadas no campo, problemas acontecem. Ataques de pragas e doenças, toxicidades por defensivos agrícolas, estresses hídricos, altas temperaturas ou baixas temperaturas. Então, o senhor inteligente pensa, como suportar todos os estresses e adversidades no campo? Reabilite algas. Através da atuação na fisiologia vegetal, fortalece o sistema de defesa da planta e aumenta o volume de fotossíntese que ela realiza. Reduz o efeito de toxidez dos defensivos agrícolas. Minimiza os estresses climáticos nas plantas. E quando aplicado durante todo o ciclo da planta, mantém alta a taxa fotossintética da mesma, melhorando enraizamento, florescimento e frutificação. Portanto, faça como o senhor inteligente. Use Reabilite Algas para uma melhor performance da planta, boa produtividade e rentabilidade financeira. Reabilite Algas. Um novo conceito de tecnologia para a sua lavoura. O produto que ajuda a planta a suportar as adversidades do campo. Fundada em 1993, a RefraMaster está no mercado trabalhando no segmento de fundição para atender o setor industrial de produtos refratários e isolamentos térmicos para alta caloria. É o que você confere na reportagem. Nesses 28 anos de mercado, a RefraMaster vem priorizando a excelência de produtos à pronta entrega e de alta qualidade. A empresa trabalha com uma gama extensa de peças como tijolos refratários, fibra cerâmica, materiais para fornos de fundição e muitos outros utensílios para atender indústrias e até mesmo construção civil. A RefraMaster iniciou suas atividades em 1993 e em 2000, na nossa sede própria, ampliamos nosso nicho de mercado para a área de secadores de grãos, fornalhas e caldeiras. E toda essa linha, isolamento para alta caloria até 1400 graus. A nona edição do Master Camp de Karatê foi mais uma vez um sucesso. O evento é uma importante troca de experiências entre alunos e professores, onde todos saem ganhando. É o que você confere na reportagem de Humberto Soares e Vicente Campello. Promovido pelo ISKF, Federação Internacional de Karatê no estilo Sotokan, o nono Master Camp teve a participação de alunos da Academia Sol Nascente, que fazem parte do projeto Bom Cidadão. Cerca de 70 karatekas de vários estados do Brasil e das mais diferentes idades participaram dos dois dias de evento. Crianças de 7 anos até idosos de quase 80 anos. O professor Irineu, um dos organizadores do evento, se sente orgulhoso em colocar o karatê na posição de destaque que o esporte merece. O karatê, como é arte marcial, ele visa a formação do caráter do cidadão. E nada melhor do que reunirmos todo ano, entre professores e alunos, né? Todos os estudantes, que todos nós mesmos professores somos também estudantes, para que nós possamos desenvolver cada vez mais essa milenar arte marcial altamente educativa que é o karatê do. O evento aconteceu em Trindade, cidade que fica a cerca de 20 quilômetros de Goiânia. O município que é conhecido como a capital da fé aqui em Goiás, recebeu karatêcas de vários locais do Brasil. Gente que veio de longe, em nome do amor ao esporte. Esse participante de 79 anos traduz com clareza a palavra amor ao karatê. Afinal, já se vão cinco décadas praticando o esporte. Ele liga sua boa saúde à prática do karatê. Eu sou diabético e é um exercício que eu gosto. Eu comecei com 39 anos e tem 39 anos que eu deixo karatê. O professor Edson Nakama é considerado um dos melhores instrutores de karatê da América Latina. Ele veio de São Paulo para passar toda a sua experiência aos participantes do encontro. É um trabalho de reciclagem de um trabalho técnico durante o ano. A ideia é ter um karatê de evolução, tanto a parte científica, a parte técnica, sendo estudado e praticado por nossos professores e passando o final de ano no encontro da ISKF. Aluna do professor Irineu, Ludmila não pensava em competições dentro do karatê. Porém, as coisas aconteceram naturalmente e ela se tornou uma campeã dentro do esporte. Primeiro, a gente sempre treina no intuito de melhorar como pessoa e como arte marcial. E depois a gente surgiu o interesse de começar a competir. E aí eu comecei competindo aqui no estado e depois brasileiros e aí campeonatos internacionais. É, e o programa Goiás de Norte a Sul de hoje vai ficando por aqui. Acesse agora mesmo as nossas redes sociais, confira todo o nosso conteúdo disponível nos nossos perfis do Facebook, Instagram e no canal do YouTube. Curta, siga, inscreva-se e não deixe de comentar e ativar as notificações para que você não perca nenhum dos nossos programas. Acesse as nossas redes que estão aqui, aparecendo no vídeo. Ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está no canto da sua tela, para que você tenha então acesso direto ao nosso trabalho. Para você, um grande abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho